Mas hoje quem tá aí? Hoje quem tá aí? Cara que fez a maior bagunça aqui Derrubou todas as bebidas Tomou um banho de uísque Deu um banho de uísque em mim É louco, é doido de tudo Então se eu não colocar ele pra cantar agora Ele acaba com o programa Chega mais MC da Mestre Encontro de MCs Então vou te falar Uma coisa interessante Ô DJ, ô DJ Responde pra mim Responde pra mim Que homem nunca teve a morte Pode mentir Eu não vou acreditar Responde pra mim Que homem nunca teve a morte Pode mentir Eu não vou acreditar Prefiro morrer negado Do que assumir essa barata Uma aliança de ouro E nova aliança de prata Desligo o rádio celular Desligo o rádio celular São vários credidões Pra ser fiel Sou a torcida da gaviões Quem é coiteado Dá um grito Responde pra mim Que homem nunca teve a morte Pode mentir Eu não vou acreditar Responde pra mim Que homem nunca teve a morte Pode mentir Eu não vou acreditar Porque eu Eu coloco a mão no fogo Por todos os homens presentes Homem não trai Homem não mente Eu tô certo Eu tô errado Eu tô errado Eu tô certo Eu tô errado Tá certo Os moleque falaram Que eu tô certo E as meninas falaram Que eu tô errado Mas as meninas falaram Que o da leste De mente Ela perguntou Responde pra mim Que homem nunca teve a morte Pode mentir Que eu não vou acreditar Responde pra mim Que homem nunca teve a morte Pode mentir Que eu não vou acreditar Pra quem fala Que eu tenho amante Eu vou mandar pra tu Não passa de invejoso Recalque palmo Esse é o papo do Daleste Esse é o papo do Daleste Mais ou menos recalque Na nitronate Quem não gosta de recalque É o meu bloco e dá um grito 7, 7 são 14 Com mais 7 é 21 Daleste Quando o pro recalque Vai tomando 7, 7 são 14 Com mais 7 é 21 Daleste Quando o pro recalque Vai tomando Ô Daleste Ô Daleste Ô Daleste Ô Daleste Ô Daleste Segura aí Segura aí Que agora eu segui Se a gente não dominar Ele domina Olha só Tá segurado DJ Piu Piu Acho que tá no ponto Eu quero que toda a galera Que está aqui Preste atenção No telão Que vai rolar E depois a gente vai fazer Pergunta em cima disso Do MC da Leste Firmeza? Tá no ponto aí Piu Piu Se tiver pode soltar 17 de junho de 2013 Já faz parte da história do Brasil O dia em que o gigante acoplou Que país é esse que tem vários interesses Mesmo me sufocando com impostos Não vou desistir Deixei de última hora Mas na hora é agora Desculpe pelo transtorno Mas estou mudando o meu país Através da minha voz Falo por todos nós Sonhos e sonhos Se destrói E por dentro me corrói Desde a vida se estende Do povo acordou do foma Nosso grito em silêncio Força com força da bomba É porque cansamos De acreditar em alguns alafários Aumenta a lei de condução Cadê o aumento dos nossos salários? Violência é tarifa Eu sou protestante Coração valente Na selva de pedra Eu grito Que só vai depender da gente Salve ao pato amado E quando eu amo Eu devendo a própria morte Hoje não foi pro governo Aquele dia de sorte É por direitos E não por centavo Vem, vem pra rua Quem sou eu? Eu sou aquele que cansou De tanta impunidade De juros abusivos De todas as corrupções E de quantas falfetruas Sou brasileiro E eu não desisto nunca Só lesma, gentil, verás Que um filho teu não foge a luta O gigante Brasil acordou Sem violência Eu quero mudança Pros nossos jovens Idosos e crianças Eu sou brasileiro E eu não desisto nunca Só lesma, gentil, verás Que um filho teu não foge a luta O gigante Brasil acordou Sem violência Eu quero mudança Pros nossos jovens Idosos e crianças Sou brasileiro Dá um grito Firmeza total Agora nós vamos fazer a pergunta Pro MC da Leste Nós fizemos o seguinte Nós fizemos uma enquete No site da Nitronite Na rádio The Beach FM No site da rádio Tem mais aqui Eu tenho a colinha Tudo da Leste Ah, no site da balada E é o seguinte Todo... Nós fizemos assim, ó Quem vocês querem Que esteja num encontro de MCs E a galera Em peso Falou assim MC da Leste A gente abriu o site De cada 10 pessoas Que tinha lá 8, 7 MC da Leste Aí a gente começou a perguntar Por que MC da Leste? A gente fez o contato com você No decorrer da semana, né? Por que MC da Leste? Aí a galera falou assim Vocês já viram o clipe do da Leste Chamado Gigante Acordou? Quanto tempo faz que esse clipe Já tá na internet? De acordo com as minhas contas Que eu não sei fazer matemática Porque eu saí da escola Na oitava série Acho que faz umas... 20... Não, 34, né? 46 horas 46 horas Hoje, agora Nós baixamos esse clipe Agora pra fazer essa homenagem No programa Você sabe quantos acessos já tinha? Posso ver no meu iPhone? Posso consultar os universitários? Pode chutar Chuta aí Não, vou ver o bagulho Ele vai ver o vídeo Olha só Não, é impressionante O sucesso que esse moleque faz Merecedor Milhares e milhares e milhares De acesso em apenas 48 horas 247 mil Calma Posso falar os gosteis Eu não gostei? Caramba 247 mil acessos Em dois dias Calma É que eu não enxergo muito bem Tá ligado? Ele é meio segredo 365 Não gostei E 8017 Não É, gostei Então faz o seguinte, galera Dá uma salva de palmas pra ele Que esse moleque é foda Esse moleque é fera Em dois dias Aí eu faço a seguinte pergunta pra você Calma Qual é a tua religião? Eu não sou foda Eu não sou fera Eu sou apenas brasileiro Tá ligado? E todo brasileiro tem que fazer isso mesmo Tá ligado? Eu mostro O que acontece? Se você é brasileiro Você sente o mesmo que eu sinto Tá ligado? Uma revolta imensa Pela dona Dilma Tá colocando milhões de Impostos Calgados Pela uma bala que nós compra Esse iPhone Nos Estados Unidos Sabe quanto que vale? Ih Mil e trezentos reais? Menos? É mil e trezentos Mil e duzentos? Moleque Sabe quanto que eu paguei? Chega aqui, loirinho Chega aqui Sabe quanto que eu paguei? Dois mil e setecentos reais Com iPhone 5 O que acontece? Uma bala que você compra De cinco centavos Sabe quanto que ela vale? É menos que um centavo Ou seja Você tá sendo roubado E nem tá ligando Ou seja Você é brasileiro E você não liga Pro que Os outros Fazem com você Porque o brasileiro Já tem a cultura De deixar pra última hora Certo moleque? Não pode Não pode O gigante Dentro de mim Despertou E ele tem que despertar Dentro de você Dentro de você Dentro de você Ou seja Dentro de todos vocês Brasileiros Não é querendo pagar de bom Samaritano Porque eu sou pecador Eu também erro Mas fala pra mim Qual é o único santo brasileiro Que existe? Nenhum Moleque Eu não sou santo Mas eu tenho meus direitos E eu posso pedir Juros Menos Recalque Também menos E mais amor Menos Recalque Nessa porra Quem não gosta De juros E de recalque Levanta a mão pro alto Quem gosta Do MC da Leste Levanta a mão pro alto E eu aprendi tudo isso Moleque Não foi na escola Foi na minha quebrada Iluminada por Deus Seja minha quebrada Minha voz Rola pelo ar Fortalece Que me botar Leste Igual Bego Na citar E a minha quebrada Que me ensinou A ser brasileiro Porque eu aprendi Que um brasileiro Tem que ajudar o outro Eu tô certo Ou tô errado Família? Eu tô certo Ou tô errado Molecão? Nós tem que levar No peito Essa bandeira Por quê? Porque nós é brasileiro E não desiste Nunca 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 Vai desistir E a humildade Prevalece Por isso Que eu levo No meu peito O meu nome MC da Leste Independente Se hoje Eu tô na zona sul Amanhã Eu vou estar Na zona norte Amanhã Eu vou estar Na zona oeste Amanhã Eu vou estar Na zona Olha que puta Que pariu Seja Tá ligado Molecão? Eu vou sempre Ser humilde Vou levar No meu coração E passar Adiante O respeito Que a mãe Minha me deu Tá ligado? Eu valorizo Ela como se fosse O maior diamante O mais Lapidado O mais Valioso Que existe Na terra Porque é assim Molecão Quando você Perde a sua mãe A sua vida Já era Mas só que eu Eu perdi a minha mãe Minha vida acabou De repente O que aconteceu? Eu encontro Em um funk Uma salvação Tá ligado? Uma salvação O que aconteceu Com a gente? Comigo Com o meu irmão Com os irmãos Da minha família A minha irmã Carol O que aconteceu Com o meu pai? Você sabe Quantas noites Nós chamamos Quantos dias Molecão Você não sabe Talvez você saiba E sofra em silêncio Mas eu posso desabafar E eu digo nesse momento Que a sua mãe É a coisa mais valiosa Que existe nesse mundo Ou melhor Vou mudar meu verso A sua mãe É a coisa mais valiosa Que existe no universo E não é deixá-los de lado Coisas a mais Eu não tô deixando de lado Aquele sujeito Seu pai Pra muita gente O pai é o vilão Mas as vezes O relacionamento Ele destrói O que acontece No meu caso O meu pai Foi o meu herói E eu nunca vi O meu pai chorar Tá ligado? Molecão Tá ligado? Molecona Quando ele me ouvir Quando ele me ouviu cantar A primeira vez Que eu falei pra ele Não é normal Não é normal Ver o meu pai chorar Você sabe que eu sinto Eu não preciso falar? Se você quiser conhecer minha história É só procurar no YouTube Que você vai conhecer Faz história Calma aí Mas a história desse menino Que só solta essa batida aqui Só com esse tambor aí Você não sabe Tá ligado? Não tem a vergonha não Esse moleque aqui Perdeu o pai Certo, molecão? Perdi, perdi E não é vergonha de falar não Tá ligado, molecão? Eu não quero fazer a história Atinge pra ninguém não Tá ligado? Eu quero só apenas Passar a realidade Do nosso Brasil O que que nós vive Tá ligado? O que aconteceu Com esse menino aqui? Ele perdeu o pai E ficou com a mãe No meu caso O meu pai é meu herói Porque não conhece Minha história Tá ligado? Sabe que minha mãe Faleceu uns anos atrás Tá ligado? E eu não tenho o que contar Quem conhece sabe Mas a história desse menino Que só solta a batida Que não pode se expressar Do jeito que eu posso Pelo microfone Pra todos vocês Tá ligado? Fica uma coisa guardada No coração Tá ligado? E o pior Fica uma coisa guardada Na mente E mais pior que tudo Fica uma coisa guardada Na alma Tá ligado? Se você tem uma dor Tá ligado? Você tem que desabafar Então quando você Não encontra ninguém Pra desabafar O que acontece? Aí eu te pergunto Meu amigo Corta pra mim Eu tenho que orar Pela alma de quem faleceu Feliz por moratão E seja com Deus Eu sei que você tentou fazer Algo por nós Mas o da leste Tá representando E soltando a voz Mãe Tô com saudade Da senhora Peço desculpa Por toda demora Tá tão escuro Onde eu tô Mãe Saudade Embaide Machucada Só me resta Mágua Tentando Tento me controlar Mas eu sei que eu sei Mas eu sei que fui um homem bom O que Deus te será Será e tem que ser A minha vida não foi em vão Me joguei pro ar como o sopro do vento Permanece Enxuto Embaixo do sereno E pra mim só restam Memórias e lembranças Dos tempos atuais Adolescente infância Mas sei que não para por aí A minha voz sempre vai persistir E vai consistir com toda firmeza Na voz dos amices As ruas Tá firmão, tá beleza Você não pode entender o que eu estou falando Mas no meu coração simplesmente estou orando É rimar na hora inteligência avançada Tá leste improvisando Vai brincando com as palavras Eu sei reconhecer Moleque eu mereço O reconhecimento Porque eu reconheço o começo De todo mundo que tá nessa mesa Moleque tá firmão, tá firmão Tá beleza A sua mente Mas pra mim é uma batalha Eu nunca fui Um fã de canalha Mas eu posso passar diante Eu posso passar diante Que todos nessa mesa Vale muito mais que diamante Olha só Moleque é minha ideia Eu não valorizo só quem tá na mesa Mas valorizo a patria Olha só moleque não se ilude Com minhas palavras Muito obrigado ao meu fã clube E é por vocês que hoje eu estou aqui Com meus aliados Vou até o fim É a quebrada tá assim Só na louca até o fim Tô junto com meus parceiros Eu não vou desistir Vou até o final E eu serei recompensado Molecão Eu sei o que é o bem E o que é o mal Por isso que o símbolo dos pobres loucos É o Tony Country Que significa o equilíbrio Entre o bem e o mal Tá ligado? E uma coisa que eu falo pra vocês É uma coisa que eu sempre diz Entre o bem e o mal Faz a sua escolha E seja feliz Eu descobri sozinho Meu Deus é a minha salvação É moleque Eu levo no meu coração Feche os olhos Controle sua respiração Lê, 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 lê Pense na pessoa que você mais ama Imagine ela do seu lado Te abraçando, te dando carinho Te abraçando, te dando um abraço Pense no melhor dia da nossa vida Eu pensei O dia que minha mãe O abraço forte Naquela cama, tá ligado? Naquele cubículo, tá ligado? De madeira mesmo Eu pensei em tudo isso E me emocionei Pense no melhor dia da nossa vida Acredite em mim Ainda não é esse aí O melhor está por fim Depois dessa frase Eu imaginei Eu falecendo Sendo enterrado Por todos os meus entes queridos Isso aqui não é história não É fato, tá ligado, bombom? Eu sendo enterrado Por todos os meus entes queridos E eu subindo, tá ligado? Como aqueles filmes lá Que sobe uma alma Meio extranfarente Pá Indo pro céu Que eu reencontrando minha mãe O melhor estava por fim O melhor estava por fim mesmo Tá ligado? Porque eu reencontrei minha mãe E pude dar aquele abraço de novo O melhor está por fim Acredita em sair É moleque, é assim Relaxa e somente Não pense em nada Em nada Por quê? Porque eu tava pensando que eu tava sendo louco Eu falei, caralho, eu não uso droga Eu não bebo muito Eu não fumo cigarro Deus O que que tá acontecendo comigo, cara? Minha mente não pode ficar sem surta De um jeito Do nada pra agora Tá ligado? Aí Deus falou pra mim Calma, amigo Fica tranquilo Nada é em vão É que nem essa bituca de cigarro aqui, ó Disse essa Vou pegar do chão Nada é em vão Se ela tá no chão Foi porque eu permiti Ninguém pode tirar ela daqui Tá ligado? O que acontece? Do coração do MC da Leste Mais conhecido pela família Como Daniel Pedrida Sera Pellegrini Susjeitou ao Jaú aquele regime Respeitar aquela bituca Você sabe que é isso, moleque? Você sabe que é isso, menina? Você respeitar um ser que não é vivo? Eu aprendi, tá ligado? E eu sou feliz por isso Por isso que hoje eu tô aqui Por respeitar todo mundo Até aquela bituca que tá no chão Até quem não é funkeiro Até quem critica o meu funk E critica os meus amigos Que são funkeiros Que tão na luta dia após dia Eu nunca imaginei que eu ia falar tudo isso Tá ligado? Através do microfone Mas Deus e meu pai Rolande Ribeiro Pellegrini Me ensinou assim Eu nunca vou fugir da guerra Eu sou sujeito homem E se Deus me permitiu tá aqui Junto com essa bituca Eu vou tá caralho É que nós tá Tirando onda Vai viajar Pra Copacabana Minha palavra de homem É meu investimento Cordão de ouro Pregadão no peito É que nós tá Tirando onda Vai viajar Vai viajar Pra Copacabana Palavra de homem É meu investimento Cordão de ouro Pregadão no peito Amo minha família E não toco ela por nada De cabeça erguida Vou seguir minha jornada Não tenho um cordão pesado Pra não brilhar olho gordo Porque o ser humano É um pior que o outro E assim que eu vou Seguindo minha jornada Moleque bolado Eu defendo a sua quebrada E se tu me defende É porque tu tem o direito Vem defender A palavra do seu peito Porque eu levo a própria morte E quem eu amo Moleque você sabe Que eu canto e não me engano O microfone pra mim Já virou uma coisa séria Moleque você sabe Que eu não sei nenhuma matéria De português, de matemática De ciências e biologia Eu nem sei o que é biologia Porque eu não faltei aquele dia Eu faltei não Moleque eu cheguei na escola e assisti Mas eu não queria saber De nada que tava ali Naquela lousa Senti no meu coração Deus fala comigo Não é pra você sangue bom Porque quando você sente No seu coração Deus sabe Quando você fala na gira Quando Deus age na maldade Com você Porque Deus não é sempre bom Moleque a vida não é só estourar Xandão Vou te falar Deus é bom e é ruim Moleque ele foi comigo Bom e não foi ruim E hoje eu posso sim passar Muito adiante Eu canto minha vida Em mais um barifante Aí Perguntas pra você Tenho pergunta Não, você vai ter que responder agora Sem perguntas Não, eu preciso Preciso A galera A galera fez pergunta lá no site E falou assim Chega aqui, bombom A galera quer saber Vamos mudar o tutorial Calma aí, calma aí Eu vou chegar É o papo do Daleste É pergunta que tem a ver Com o que você está fazendo agora Calma Então calma, amigo Preciso O meu patrão falou assim pra mim Faz essa pergunta pra ele agora Posso falar quem é o meu patrão? Quem é o seu patrão? O meu patrão é Deus Então, por isso mesmo que eu tenho que fazer isso Olha aqui A pergunta é a seguinte Calma, moleque Qual é a sua religião? A minha religião é Deus, cara Aí, rapaz Essa é a pergunta Então eu pergunto O que você acha das igrejas? Igreja Muitos dizem que é a salvação Mas prefiro ter meu Deus No meu coração Honra, leio o teu nome Senhor Jesus Que por nós pecadores derrama seu sangue Naquela cruz Igreja Muitos dizem que é a salvação Mas prefiro ter meu Deus No meu coração Honra, leio o teu nome Senhor Jesus Que por nós pecadores derrama seu sangue Naquela cruz Eu acredito sempre na palavra Porque eu sei que ela me ilumina Deixe menor, encurdei Mas dei a volta por cima Respeitei pai e mãe E a graças a Deus Ouvi todas as orações Moleque Olha só, olha só Hoje eu sou um homem Mas ontem eu me lembro Eu era menor Eu passava naquele corredor Com maior medo De alguém falar Que você tá passando fome de novo Caralho, moleque Se envolve Você não entende? Eu entendo O que aconteceu Eu voltava de ré Moleque boladão Mas eu voltava Com muita fé Eu sabia que eu ia ser o vencedor E um dia aí eu ia estar Onde eu tô Com as melhores roupas Os melhores vones Moleque malandro é malandro Mané, mané E sempre vou seguir com o coração Fala da verdade Meu verdadeiro ídolo Sim Foi o sabotage E seja em paz no céu Você é guerreiro Assim como os nós E eu vou honrar sua voz Na quebrada sinistra Moleque bolado Se liga sentar Tem muitos que espera Tá ligado e tenta confiar As nossas ideologias Mas aí moleque eu vou dizer Pra ser louco que nem eu Pra ser do jeito que nem eu sou Tu tem que aprender Não Tu tem que nascer Você já nasce assim Moleque eu procurei O melhor pra mim Se você não tá nem aí Para as minhas ideias Tudo bem Mas você não faz parte Da minha plateia E é desse jeito Eu sou guiado Pela fé Eu sou guerreiro Do mesmo jeito Que foi o DJ Gá Do mesmo jeito Que foi o DJ André E eu não deixo falhar Os moleque na batalha O da cinzala O moreninho Também aos guerreiros Que nunca falha Que nem um chaveirinho E o André e o Luan Que no começo me apoiou E sempre foi os meus fãs Os primeiro que existiu Depois foi vocês E o resto dessa história Venho cantar outra vez Quando comecei Passava mó dificuldade E lá em casa Era fora de realidade É revoltante eu sei Sente o gosto do veneno Até meus três Amor de idade Não tinha banheiro E lá em casa As paredes eram de madeira Lembro como fosse agora Quando abri a geladeira Não tinha nada pra comer E a barriga vazia Acho que posso conseguir Aguentar por mais alguns dias Mas amanhã eu vou pra escola Como na merenda Sábado e domingo é difícil Mas a gente afeta Mas a fome não é nada Em relação ao principal Nunca entendi Porque nunca tive A família normal Minha mãe e o pai trabalhando Eu e meu irmão na escola Minha irmã mais velha Na faculdade Mas a vida é foda Tudo ao contrário Meu destino aconteceu Mas entrego tudo isso Nas mãos de Deus E hoje estou aqui Na nitronade Passando adiante Entrego as minhas vidas Nas mãos de Deus E eu vou me chocar Nesse mundo do fuck Sabe o que? Eu sou vencedor Na porra do bagulho Eu sou bater do sim E disso me orgulho Levo no peito As cicatrices do preconceito Quem não é médio fé E quem é Pendo respeito As vezes eu canto De olhos fechados As vezes eu canto De olhos abertos Mas eu sempre E não me engano Porque meus olhos São de japonês Desculpa Mas minha pegada É de África Respira moleque Ô da Leste Tá ligado É o seguinte O encontro de MCs Agora você vai cantar Sentado aqui do meu lado A última do programa E eu vou cantar Junto com você Filmeza? Ó Pode cá O da Leste Veio na maior Assim na maior humildade Atravessou São Paulo Pra chegar aqui Atendendo um pedido nosso Que foi um pedido Do fã clube E da galera Como eu falei pra você Nos nossos sites Na rádio Foram milhares de pedidos Cara De coração mesmo Ó Eu não tenho palavras Pra expressar O quanto a Nitronite Está feliz Com você ter vindo Até aqui Não cobrou nada Não cobrou nada Galera A gente não cobra A gente não cobra De vocês Pra entrar na casa Pra curtir Pra poder se divertir Toda segunda-feira E é o que a gente Fala pros MCs Tem uma força Pra gente Que esse programa aqui É pra agregar É pra unir o funk Certo? Então O da Leste Veio Por vocês A última O programa Tá chegando ao finalzão O Patrick pediu essa? Eu sou o monstrão Tu é o monstrão Tu é o monstrão Mas é o monstrão Mas é o monstrão Pode falar devagar Eu sou o monstrão Tu é o monstrão Mas é o monstrão Pode falar de bolas Patrick é o monstrão Aumenta o volume Apaga a luz E o monstrão Os monstros Vai constando Divide o fato de resposta Tá na atibola Dormecerando Aqui tem dinheiro Pra gastar Para o vinte Na nave botada Tá só na surada Vamos pra baixar Ela é mil e sete livrados Ô moleque Olha aquela mina Que tá olhando pra você Chama lá de quatro Convida as amigas Vamos que vamos Pro olê A vida paga Que nós não Tem hora pra botar Mas pra começar Nós não é dinheiro Pra gastar Tô com cordão de ouro Você não me fala É puro glamour Deixa eu mostrar Que ele fica Bebendo whisky Red Bull Mas não é Red Bull Moleque Se liga Não se desenrole Mas não pode falar Mentira O energético É fly horse Tá ligado Moleque Brás Olha só que eu falo a verdade Independente do energético Mas não perde a humildade E sempre vai ser que Neste jeitão Cobre o louco da fé Aí Patrick Nós é monstrão Eu sou monstrão Tu é monstrão Nós é monstrão Mas ser são Pode falar de novo Mas ser são Eu sou monstrão Tu é monstrão Nós é monstrão Mas ser são Pode falar de novo Mas ser são Mas tudo tua É nóis mesmo Vagabundo Agora sim A última Todo mundo ali na frente Cantando com ele É assim Cheguei No baile funk Que noite e tsunami Exalando a do balanço O cara faz money Houve uma round de vans Lá em Fernando de Noronha Cheguei no geral Pra picar Pra picar Pra picar Pra picar Tá acabado o imposto de MX Pra picar Eu não me engano Todo mundo junto Eu não me engano Calma aí Calma aí Com os olhos de japonês Juntos Todos dois Juntinhos Mas só pecar Tá te africano Então não vem vergonha Levanta a mão pro outro Só quem gosta de maconha Então vamos ficar Loco de maconha Loco, louco 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 de maconha Esse é o ponte da Yakuza Se liga na parada Duda Leste Isso faz parte Nós temos olhos de japonês Mas vai passar o cavanha aqui Moleque, bolado Se você não me vergonha Mas fumou tanto do verdinho Que ficou com a voz estranha Loco, louco de maconha Loco, louco de maconha Loco, louco de maconha Loco, louco de maconha Admiro que não fumo Eu gosto mais do que lasanha Mas nem não é que eu nada Fica tudo que zoado Meus olhos de japonês Chegaram já brincando Tomou, cadê? Já deve engraçado O malé caiu Quando eu caí Eu fumo deitado Não saí o bom ano e vete Só o bom ano e vete Juntei quatro lanches O big, 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 vete E vou levar pra trás Eu vou dizer como é que é Para o beatbox de André Porque nós está Está escolhendo mulher Para subir para o camarote Mas é no bolso direito Que o galete Quando o copo Está cortando os malotes Gastando o íngue bacana Ele escolhe as mulheres Que nós vai levar pra cima Ele está escolhendo mulher Para subir com o camarote Fazendo o bolso direito Que o pet Quando o copo Está cortando os malotes Gastando o íngue bacana Ele escolhe as bandas Que nós vai levar pra cima Sabe por quê? E aí o Dalete? O fone está de carteira Que custa uma fortuna Que fiel que segue É exponente a gabuta Está gastando e está gostando Que a mina está se movendo Ela sabe que eu sou E que o pet está podendo Essa mina Que diz que está apaixonada Ela sabe que dá Pois se diverte na batada Pois estou os camarotes E ligamos para as minas Pois tem um estilado Mesmo que chega a penegrisa Condição e ousadia É o que o pet tem E outro E no direito também Mas só joga pra ganhar Disposição pra vencer Que o ponte é invertido É o Luciano no SB Faz barulho aí me for nice Sabe por quê? Está escolhendo mulher Para subir com o camarote Fazendo o bolso direito Que o ponte está no copo Está cortando os malotes Gastando o íngue bacana Mas escolhe a limpeza Ai vai levar Mais uma vez agradecer a galera No encontro de MCs Obrigados a todo mundo Toda segunda-feira aqui na Nitoralice Valeu galera Valeu todo mundo Valeu todos os MCs É o encontro de MCs Valeu Bate palma aí pra todos os MCs Bate palma pra todo mundo Tchau 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 Tchau